Esse é um dos córregos do alto do pavão, uma das vacantes que vão compor o córrego do pavão e que abastecem com várias caixas d'água os terrenos aqui da região. Então aqui desse arame farpado, aqui dessa ligação com a água, a gente vai mostrar um terreno e uma casinha simples que são a venda para quem se interesse. Então aqui é a baixada que chega ao rio. Essa área gramada, que dá para ver do outro lado ali a divisa, com a cerca, arame farpado. E aqui também um arame farpado na floresta, marcando a divisa do terreno. Lá vai ficando o córrego para trás. E aqui chega-se no topo com uma bela vista da pedra selada. Logo aqui é o fim do terreno. E lá a pedra selada. Essa câmera não faz o zoom enquanto filma. E essa casa está no terreno. Uma casa simples, de madeira. Um ambiente só. Aqui embaixo a divisa, na cerca, e a cerca sobe. E aqui é a chegada na rua. O terreno deve ter em volta de dois mil metros quadrados. Aqui é o platô de chegada, onde se põe o carro. E a ruazinha descendo. E o valor é 160 mil reais. Aqui é seis vilas e seus vales. No Vale do Pavão. Então aqui, só pegando a parte de trás. Que pega um belo gramado aqui, que desce lá embaixo até o rio. E ali está a casa. E estou aqui no platô de chegada, onde o carro estaciona. E aqui é a estrada de chegada. E aqui, vai a cerca ali, descendo reto ali. E já naquela árvore, está subindo para lá. E aqui é a estrada de chegada, de acesso único. E a casa de longe. Olhando para a Pedra Salada. E aí E aí